Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Construções verticalizadas crescem na capital paraense. Lixão do Aurá será desativado no início de agosto. Crianças devem frequentar dentistas desde o início da dentição. Marinha do Pará realiza diversas ações para combater escalpelamento. São Malmeiras de Belém se destacam pela beleza e imponência. Linguistas do Museu Emílio Guilde catalogam principais línguas da Amazônia. E a Feira do Livro movimenta a cidade de Belém durante duas semanas. Hoje é segunda-feira, 2 de junho, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando da crescente verticalização dos grandes centros urbanos. O constante aumento populacional no país vem se intensificando nas últimas décadas. E com isso, em cidades onde se esgotou a possibilidade de crescimento horizontal, expandiu-se a verticalização, um risco para a qualidade de vida da população. O processo acontece em qualquer metrópole. Em Belém não seria diferente por ser considerada a metrópole da Amazônia. Estudos mostram que esta é a capital mais verticalizada da Amazônia Legal. Por aqui encontramos prédios de até 40 andares. De maneira geral, cada cidade define normas específicas para as suas edificações. Este professor de projetos arquitetônicos da Universidade Federal do Pará explica que o Plano Diretor Urbano de Belém regulamenta o número de pavimentos máximo dos empreendimentos. É previsto dentro do plano a possibilidade toda de fazer com que o que seja feito na cidade seja em benefício de toda a população. Respeitando o meio ambiente, respeitando o patrimônio histórico, respeitando as áreas de orla. Então, tudo isso é previsto no Plano Diretor. A circulação de pessoas, problema de trânsito, de tráfego. Então, tem o desenvolvimento específico de cada área dessa nas diversas secretarias que procuram sempre acompanhar o que seriam as diretrizes do Plano Diretor. A verticalização esbarra em pontos ambientais. A construção de novos prédios na orla de Belém, por exemplo, foi proibida em 2011 pelo Ministério Público do Pará porque as obras impediam a circulação da brisa produzida na Baía do Guajará. Este processo já era previsto no passado. Na década de 90, estudos já apontavam para a expansão da utilização em solo urbano de Belém para construções com fins intensamente verticalizados. Na época, este processo era concentrado principalmente no centro da cidade. Hoje, a verticalização tomou os bairros do Marizal e Batista Campos. Agora, avança para áreas da Avenida Augusto Montenegro. A maior parte do que seria para se ter um bom projeto, a implantação de um bom projeto dentro da cidade, em qualquer área, em qualquer zona, com as suas diferenças, ela tem as exigências dessas diferenças, dessa área. Entendeu? Então, é possível se não houver uma fiscalização adequada, e tem os momentos que podem, eventualmente, acontecer algum deslize, alguma coisa que não esteja prevista em lei. Mas, a maioria, pela experiência que a gente tem, a maioria do que está previsto hoje em dia no plano diretor, daria para não acontecer nenhuma infração desse tipo. E por falar em meio ambiente, amanhã e quarta-feira, acontecem em Belém a Semana Estadual de Meio Ambiente. O evento tem como tema Agricultura Familiar no Contexto da Educação Ambiental e Segurança Alimentar. E é uma realização da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. A Semana Estadual de Meio Ambiente será realizada na UEPA, na Unidade do Telégrafo, entre Municipalidade e Djalma Dutra. O lixão do Aura será desativado no dia 2 de agosto deste ano. O termo de ajuste de condutas assinado pelas prefeituras determina a construção de centros de triagem. Saiba nesta matéria que inicia uma série especial sobre o meio ambiente, como é feita a coleta de lixo na cidade de Belém e como ficará a destinação do lixo a partir de agosto. Ao caminhar pelas ruas de Belém, é difícil não se deparar com lixo. A cidade é entrecortada por canais e próximo a eles, essa realidade é ainda mais grave. No período chuvoso, é comum ver as ruas alagadas. O lixo entope os bueiros e dificulta a vida de muitas famílias. De acordo com a Secretaria de Saneamento de Belém, o trabalho de limpeza é constante. Nós trabalhamos diuturnamente, 24 horas. Se você for verificar em áreas como o Veiro Peso, que é uma fonte de muito lixo também, é uma feira, e coletamos o lixo da cidade à noite também. Então nós não paramos realmente de fazer a limpeza. Mas não basta apenas o trabalho de limpeza dos órgãos responsáveis. As pessoas também devem ter consciência do mal causado com o despejo do lixo em lugares inadequados. Não são apenas os alagamentos. Os resíduos sólidos atraem animais que transmitem graves doenças. A população está adormecida para o problema. Ela precisa despertar, acordar. Porque o grande problema do lixo é atrair vetores. Existem vetores impotenciais, muito sérios, que trazem muito mal à saúde do ser humano. Principalmente a mosca, a barata, o rato. O mosquito nem se fala. Todo mundo conhece o mosquito, na verdade. Quando a comunidade adormecida para o problema, ela não procura saber esses problemas que afetam o meio ambiente. Ela lança nas ruas, lança nos canais, nas valas. Ela está atraindo para ela também as doenças. Todo o lixo produzido em Belém e em mais dois municípios próximos é despejado no lixão do Aurá, que recebe em média mil toneladas de áreas de lixo doméstico produzido somente no município de Belém e cerca de 500 toneladas de entulho. E lá nós recebemos só do município de Belém mil toneladas dia de lixo domiciliar. Porque tem os outros resíduos também, né? Que aí você coloca mais 500 toneladas, que é um entulho. E lá nós fazemos uma espécie de aterramento. Não é um aterro sanitário ainda, mas a gente está fazendo um aterro controlado, porque hoje o Aurá nós estamos transformando ele para um aterro controlado, para atender a lei 12.305 de 2010. Mas as dificuldades são muito grandes por causa dos catadores que estão lá. E para ser um aterro sanitário, realmente, não pode ter catador. E a área tem que ser coberta diariamente. Então a gente está tentando, né, se adequar à lei 12.305 de 2010 com muita dificuldade. Mas nós estamos em busca disso. A partir do dia 2 de agosto, o lixão do Aurá não receberá mais resíduos sólidos. O espaço é demandado por três municípios, Belém, Ananindeua e Marituba. Para atender essa demanda, serão criados centros de tratamento de lixo nessas três cidades. A lei fala em lixão. Você tem que acabar com o lixão. Então a nossa meta, né, nós estamos fazendo tudo para chegar a 2 de agosto nós termos um aterro controlado e não mais um lixão. O aterro sanitário, isso se destaca com uma qualidade muito melhor porque ele faz um tratamento especializado do churume. Se tratar os esgotos sanitários de uma cidade, já é muito difícil. Imagine você tratar o churume de um aterro sanitário. Para o aterro sanitário, o processo fica um pouco mais caro porque você tem que tratar realmente o churume, que é uma carga orgânica muito perigosa para o meio ambiente. Para atender as exigências da legislação, é necessário também tirar os catadores do espaço onde o lixo é despejado. Cada município vai dar um tratamento especial para o seu catador. Dos nossos 800, 500 catadores vão trabalhar num projeto especial elaborado pela Prefeitura de Belém que é o centro de triagem e a coleta seletiva em Belém. Essa coleta seletiva vai coletar o lixo de oito bárrios centrais. Esse material reciclável vai ser levado para esse centro de triagem que já está sendo construído, onde vão ficar 360 catadores. 140 deles vão ser contratados pela Prefeitura de Belém para fazer a coleta seletiva. E agora falando na Semana do Meio Ambiente no Museu Emílio Guilde, uma série de atividades lúdicas e educativas marcam a programação na instituição. De hoje até o dia 6, haverá o Seminário de Iniciação Científica com apresentação de trabalhos de jovens pesquisadores. O museu também estará presente na programação da Semana Estadual do Meio Ambiente nos dias 3 e 4 com apresentações do Grupo Instituto Amazônia Cultural. E de 9 a 11 de junho, o Serviço de Educação e Extensão Cultural realiza um workshop sobre meio ambiente. E vamos falar de saúde. Os cuidados com a saúde da boca devem ser frequentes e tem que começar desde cedo com a limpeza após a amamentação e com a escova ao nascer do primeiro dente. É importante que as crianças passem a frequentar os dentistas desde o início da dentição. Um puxãozinho e pronto. Paulo, de apenas 5 anos, acabou de fazer uma ação muitas vezes dolorosa para as crianças. Arrancar o dente. Antes desse momento, ele recebeu orientações e carinho. Gosto da minha dentista. Ir ao dentista é fundamental. As visitas devem começar a ser feitas ao nascer do primeiro dente. Toda vez que nascer o dente, você deve ter a orientação de como cuidar desse dente. Então, a gente orienta as mães. Começou a nascer os dentes, você começa a higiene. Inicialmente, você começa com a gase e à medida que os dentes vão nascendo, tendo um tamanho maior, você passa por uma escova de dente. As visitas podem ser feitas de 6 em 6 meses para manter a boca da criança saudável. Se a criança tem uma alimentação que é rica em açúcar, não escova bem os dentes, ela precisa ter uma frequência maior no dentista. Agora, se ela tem a orientação, segue isso em casa, esse autocuidado, de 6 em 6 meses é um momento, um tempo ideal. Quando a criança vai para uma consulta de prevenção, ela é uma consulta agradável. Então, com a criança, a gente consegue conquistar e fazer com que ela goste de escovar o dente, que ela goste de visitar o dentista. Então, esse é o primeiro ponto positivo. E, segundo, quando ela vai cedo, dificilmente ela vai ter algum problema já instalado e a gente pode manter essa saúde na boca. Aqui, eles recebem todo o cuidado e tratamento. Mas não basta apenas vir ao dentista. A higiene bucal deve ser um hábito diário estimulado pelos pais. As crianças gostam de imitar os pais. Então, você deve escovar o dente na frente do seu filho para que sirva de exemplo. Mesmo com a correria diária, Socorro procura saber se os filhos escovaram os dentes. Sempre tem. Tem que ter, né? Mesmo que seja à noite, quando se chega, e perguntar mesmo. E, depois do jantar, olha, vamos lá escovar os dentes. Bora escovando os dentes antes de dormir. Mas não são só os pais que ensinam. As crianças também dão grandes lições. Liliel é quem o diga. Você escova os dentes? Escovo sim. Quando é que você escova os dentes? Quando eu como. Sempre. E ainda falando de saúde, a Anvisa determinou a suspensão da distribuição, comercialização e uso do medicamento resfenol, uma solução oral gotas fabricada pela empresa Hertz. A agência cancelou o registro do medicamento por não apresentar estudos clínicos que comprovassem a eficácia. A fabricante fica responsável pelo recolhimento de todo o estoque existente no mercado. Segundo pesquisa da Escola de Medicina nos Estados Unidos, uma leve atividade física como caminhada pode ajudar bastante a reduzir doenças e a melhorar a qualidade de vida. A pesquisa foi realizada com 1.635 homens e mulheres sedentários que foram divididos em dois grupos. Uma parte andava 150 minutos por semana além de fazer treinamentos de força, flexibilidade e equilíbrio. O segundo grupo fazia apenas alongamentos. O resultado do estudo apontou que os idosos que praticam atividades físicas tiveram 18% a mais de manutenção da capacidade motora do que os idosos considerados sedentários. Chegam hoje em Belém técnicos do Ministério de Saúde para uma visita de monitoramento do projeto Rede Integrada entre Assistência Social e Assistência à Saúde para o Controle da Tuberculose. Dados da Secretaria de Saúde de Belém revelam que no ano de 2013 foram registrados 1.383 novos casos da doença na capital paraense. O abandono do tratamento faz com que a tuberculose se torne resistente aos medicamentos. em 2013 a taxa de abandono foi de 11%. Durante a visita os técnicos vão realizar reuniões aos centros e aos CRAS da Terra Firme para fazer o monitoramento do projeto. O Ministério Público Federal no Pará recomendou que a Infraero disponibilize veículo para transporte de passageiros entre o terminal do aeroporto de Santarém e a área de embarque onde ficam estacionadas as aeronaves. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, a empresa tem um prazo de 30 dias para se manifestar sobre a recomendação. De acordo com dados oficiais o aeroporto de Santarém recebe cerca de 500 mil passageiros por ano. Ao não disponibilizar o transporte a Infraero descumpre procedimentos da Agência Nacional de Aviação Civil a ANAC relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência social básica no transporte aéreo. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição Marinha do Pará realiza diversas ações para combater escalpelamento. Linguistas do Museu Emílio Guilde catalogam principais línguas da Amazônia e Feira do Livro Movimenta a Cidade de Belém durante duas semanas. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando sobre a febre afitosa. O Estado do Pará recebeu reconhecimento oficial de área 100% livre da febre afitosa. O anúncio foi feito na quinta-feira passada durante a programação da Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde Animal em Paris, na França. Os estados de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte também receberam o certificado. O Brasil possui agora 23 estados e o Distrito Federal reconhecidos internacionalmente como livres de febre afitosa. O próximo passo é alcançar a meta de um país totalmente livre da doença. Para isso, o Ministério da Agricultura faz um trabalho conjunto com os governos estaduais e iniciativa privada para que Amapá, Roraima e Amazonas também sejam reconhecidos. No ano passado, oito pessoas foram vítimas de escalpelamento, um acidente grave que deixa marcas para a vida toda. Buscando erradicar esse acidente, a Marinha do Brasil continua com diversas ações a fim de eliminar esse tipo de acidente. O maior número de vítimas de escalpelamento registrado aqui no Pará foi no ano de 2002. 38 pessoas. No ano seguinte, foram 36 e esse dado foi diminuindo no decorrer dos anos. O escalpelamento atinge principalmente a população ribeirinha que necessita dos barcos para a locomoção. O escalpelamento é um acidente grave causado pelo arrancamento brusco do couro cabeludo por meio do eixo da embarcação descoberto. O escalpelamento é um acidente grave que acontece em frações de segundos. A maioria das vítimas relata uma situação como essa, o simples ato de se abaixar para pegar um objeto próximo ao eixo descoberto. Cobrir o eixo do motor é a melhor forma de prevenir esse acidente. A prevenção é feita fazendo a cobertura das partes móveis da embarcação e evitando sentar-se próximo a essas partes que se encontrem à descoberta. Em 2009, 20 pessoas foram vítimas de escalpelamento aqui no Estado. Diante dessa realidade, a Capitania dos Portos iniciou o plano de enfrentamento por escalpelamento causado por motor de embarcação. E esse plano visa fazer intensificar a inspeção naval, promover palestras e seminários e também realizar as coberturas de eixo no sentido de educar e prevenir o acidente de escalpelamento. As coberturas são padronizadas em metal e instaladas pela própria Marinha do Brasil. Os proprietários de barcos não precisam se preocupar com autuações, pois esta é uma ação educativa. As pessoas não precisam ter esse receio porque a Capitania dos Portos tem como objetivo erradicar o acidente de escalpelamento. Então, a gente procura essas embarcações para exatamente evitar que esse acidente ocorra, as pessoas não precisam se preocupar em se aproximarem da Capitania dos Portos e trazer a sua embarcação para receber a cobertura de eixo. O objetivo da Marinha é erradicar esse acidente. Por isso, as fiscalizações são constantes. Desde 2009, quando o plano iniciou até hoje, mais de 3.270 coberturas foram disponibilizadas gratuitamente às embarcações com partes móveis descobertas. A Capitania dos Portos em todas as ações de fiscalização do tráfico aquaviário tem uma preocupação especial com essas embarcações que se encontram com as partes móveis descobertas. A Capitania dos Portos intensifica suas ações para evitar o acidente e os resultados são positivos. Este ano, o Estado não teve nenhuma vítima. Temos reduzido sensivelmente o número de acidentes com o escalpelamento. Inclusive, na última operação que nós fizemos, a Operação Ágata e Amazônia Azul, na região de Abaitetuba, nós fizemos a cobertura de 68 embarcações que se encontravam com as partes móveis descobertas. Desde a implantação do plano, nós já fizemos mais de 3.270 coberturas e, com a graça de Deus, este ano, nós ainda não registramos aqui, na nossa Capitania, nenhum acidente de escalpelamento. E uma boa informação para quem for fazer licenciamento de veículos. Os proprietários de veículos confinar de placas 76 a 96 podem pagar o IPVA com desconto até hoje. O valor da taxa pode ficar até 15% mais baixo. O licenciamento destes veículos deve ser feito até o dia 1º de agosto. O desconto máximo é para quem está há dois anos sem receber multas. O pagamento pode ser feito em parcelas única com desconto parcelamento em até três vezes antes do vencimento sem desconto ou pagamento integral junto com o licenciamento do DETRAN. Após a data do licenciamento o pagamento será feito com acréscimo de multas e juros. Para informações basta ligar para o número 0800 725 5533. E agora vamos falar de uma árvore que faz parte da cena cotidiana da capital paraense a Sama Almeira. Na cidade das Mangueiras elas também estão presentes neste cenário urbano. Com grandes alturas elas mostram beleza e imponência. A árvore é majestosa considerada rainha da Amazônia. Uma das mais altas da região pode atingir até 70 metros. Sama Almeira é o nome deste vegetal típico de várzea pantanais e matas alagadas. Elas surgiram em Belém há pelo menos três séculos quando a cidade não era urbanizada. Nós temos principalmente na área do complexo histórico de Belém a gente tem no Cannes Praça da República temos também nos canteiros centrais algumas vias você pode encontrar. Hoje as Sama Almeiras mais expressivas de Belém são encontradas em espaços públicos como no hangar centro de convenções e na Praça da República. Devido o porte as Sama Almeiras geralmente são encontradas em locais espaçosos e abertos aqui na Praça Santuário o vegetal fica protegido por esta grade devido a importância histórica para que seu tronco não seja danificado. Nativas da América do Sul e da África os vegetais se adaptaram ao clima amazônico. É um vegetal que tem um crescimento bastante frondoso tem essas raízes tabulares tem principalmente que geralmente as pessoas não entendem a questão da folhagem em uma certa época do ano elas perdem bastante essa folha que é uma característica da espécie caducifolha então geralmente isso acontece no período de estiagem no período mais quente que é uma forma dela se como se fosse uma defesa do vegetal para evitar essa transpiração pelas folhas entendeu? Para muitos essa malmeira simboliza a imortalidade para os periquitos de Nazaré é o Lar Doce Lar local para os barulhentos cantos diários ao entardecer Começa hoje as inscrições para os cursos de informática básica e avançada arranjos florais culinária paraense e para garçons o fundo ver o sol oferece 260 vagas as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 4 no prédio sede do órgão das 8 às 13 horas os interessados devem ser moradores de Belém ou ilhas e distritos ter idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo os documentos obrigatórios no ato da inscrição são o RG CPF comprovante de residência e de escolaridade as aulas de todas as qualificações serão oferecidas na sede do Seste Senat localizada na avenida Augusto Montenegro cerca de 150 línguas são faladas no Brasil somente no estado do Pará conta-se 25 idiomas um número equivalente ao de línguas faladas na Europa Ocidental linguistas do Museu Paraense Emílio Guilde estudam e catalogam as principais línguas da Amazônia Brasileira No universo de línguas faladas no país a grande maioria é de origem dos povos indígenas que habitam a Amazônia a partir dos estudos linguísticos é possível conhecer o passado e até as características da comunidade Uma língua indígena é o resultado de centenas se não milhares de anos de desenvolvimento cultural de um povo vamos dizer o povo que criou que desenvolveu essa língua e durante esse processo processo longo então a língua desenvolveu certas características que são bem marcantes No Museu Paraense Emílio Guilde a linguística começou a ser estudada na década de 60 Danny Moore entrou na equipe em meados de 1980 As pesquisas abrangem todos os aspectos da língua especialmente a fonologia e a morfologia O pesquisador descreve o exemplo dos índios gaviões de Rondônia São variadas porque tem muitas línguas diferentes lá agora onde a família onde eu trabalho que é a família que se chama Mandé do tronco tupi eles são tem várias coisas que descobrimos que não foi sabido antes quatro palavras para dar um exemplo Mangap 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 eu não conseguia ouvir isto eu não conseguia ouvir a diferença então eles me ensinaram ensinando um é outro é outro é outro é outro é até eu que não tenho talento de música entender Para estudar as línguas os pesquisadores vão a campo passam anos de experiência nas aldeias a coleção de gravações do Museu Guild contém mais de 1.300 fitas mini discos CDs e DVDs com 78 línguas Levar equipamentos um bom gravador é sempre importante aí vai no campo e vai propor o projeto faz uma proposta e se a comunidade tem interesse e se uma comunidade quer trabalhar com você você pode estudar a língua com eles Do total de línguas indígenas brasileiras 21% estão ameaçadas de desaparecer devido ao número reduzido de falantes e a baixa transmissão para as novas gerações O desaparecimento de línguas indígenas é uma perda para a transmissão das culturas nativas do patrimônio linguístico e cultural do Brasil e uma perda imensurável para a ciência Depende do que acontece no caso por exemplo dos gaviões todo mundo fala língua e fala em casa então mesmo bancos que vão para lá acabam querendo pelo menos falar a língua porque é isso que está acontecendo outros lugares por exemplo onde tem muito casamento entre os grupos por exemplo lá no sul de Rondônia tem Germity que casa com Ayuru então eles falam português em casa então os filhos provavelmente não tem tanta chance de aprender estudos estimam que antes da chegada de Cabral no Brasil eram faladas por aqui 1.200 línguas indígenas 80% delas foram perdidas hoje toda essa riqueza é um patrimônio ameaçado de extinção preservação das línguas e das culturas a gente tenta ajudar na revitalização a gente desenvolve material educacional e também a gente é envolvido em outro tipo de projetos projetos econômicos para ajudar os povos indígenas o conselho a gente faz laudos que são de importância para a comprovação de terras indígenas por exemplo e agora nós vamos falar de programação cultural o Cine Clube Alexandrino Moreira apresenta hoje o projeto Por que a gente é assim da produtora Matizar Filmes a série é composta de seis episódios de 26 minutos e tem em sua grade o curta na canoa para aprender dos documentaristas paraenses Daniele Franco e Bruno Assis a sessão começa às sete horas da noite no Teatrine do Instituto de Artes do Pará com entrada franca o projeto tem formato de série e surgiu para indagar sobre os valores que norteiam as escolhas cotidianas dos brasileiros o documentário paraense foi filmado na ilha do Cumbu e mostra a vida de um adolescente e sua relação com a ilha e o seu vai e vem pelo rio Guamá em rabetas que ele mesmo constrói neste final de semana foi aberta ao público a feira panamazônica do livro que acontece no hangar em Belém durante os dez dias de evento são esperados mais de 400 mil visitantes a feira foi aberta logo às dez da manhã desse sábado uma multidão invadiu os estandes Lena foi uma das primeiras a entrar já vim porque a garotada tem que comprar logo os livros antes que comece muita gente chegar e aí todo ano a senhora vem e faz questão de participar com certeza que as crianças gostam de comprar os livros culturais delas aí a gente vem compra os livros que eles gostam as revistas logo no primeiro dia porque depois acaba e só fica pegando já o que sobra na 18ª edição a feira panamazônica do livro traz 215 estandes com 500 editoras estão expostos cerca de 96 mil livros então isso é interessante no meu caso eu vim em busca de um livro específico de uma disciplina de geologia que é a petrografia e eu acabei comprando feito um desconto e é legal além da quantidade de publicações e oferta os preços estão sedutores excelente né o preço maravilhoso a senhora já vi que separou muitos livros já já estou lendo a sinopse aqui para ver para fazer uma seleção do que levar e quantos levar durante 10 dias a feira terá um público estimado em 400 mil visitantes pessoas como Nilziane que veio de São Miguel do Guamá trazer a família é bom trazer os filhos mostrar a leitura que isso é importante que hoje em dia a criança só quer saber de internet computador jogos e o livro a arte da leitura também tem que ser mostrada e eles estão gostando? estão adorando eu acho dos desenhos eu vou para comprar livro e para passear a cada ano um país é homenageado na feira este ano ele vem dos Emirados Árabes a temática deste ano é porque em 2014 é comemorado o ano do Catar no Brasil aqui neste estande os visitantes os visitantes conhecerão um pouco mais de perto os ícones da cultura árabe além disso em exposições apresentações e palestras eles terão um pouquinho mais de contato com este país tão desconhecido pelos paraenses que é o Catar as fotos vão ficar na lembrança de quem conheceu de perto essa cultura sim eu adoro conhecer culturas diferentes eles são muito interessantes e a cultura árabe lhe chamou a atenção? sim sempre sempre fui estimulada pela cultura árabe e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos logo mais às 7 da noite até lá